E aí, rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal G7 Tutors. Nesse caso você esteja tendo problema para acessar ou utilizar o aplicativo Pluto TV, você clicou no vídeo certo porque aqui eu vou dar dicas que vai te ajudar a resolver o problema. Então, acompanhe até o final. Beleza? Então, vem comigo! Antes de prosseguir, eu peço que você clique no botão abaixo, deixe aqui like maroto e também clique para se inscrever. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Beleza? Bom, então vamos para a dica, ou para as dicas, melhor dizendo. A primeira é você fazer o seguinte, você reiniciar o seu dispositivo. Clique aqui no botão, segure, clique para desligar, que depois você ligue o seu celular. Depois você tente acessar ou utilizar o aplicativo. Próxima dica, você vai clicar aqui nas configurações para você atualizar o sistema do seu aparelho, porque às vezes é isso que está gerando um conflito entre o aplicativo e o sistema Android. Você vai colar a página aqui e procurar pela atualizações, pela opção de atualizações de sistema. Nesse dispositivo com essa interface de configurações, está aqui em sobre o telefone. Ao você localizar, você vai clicar na opção. Vai ser feita a verificação para descobrir se há atualizações disponíveis. Se houver, você clica para fazer a atualização manualmente. Ok? Depois você dá ok, reinicia o seu celular e depois tente abrir ou utilizar o aplicativo. Próxima dica agora será dicas ou testes de conexões. Beleza? Então você vai puxar a abinha aqui e vai desconectar de 3 a 5 segundos ou a função Wi-Fi, desconectar o Wi-Fi do seu aparelho. Depois você volte a conectar e tente abrir ou utilizar o aplicativo. Se você estiver utilizando a internet de dados, a sua operadora, os dados móveis, você vai repetir o mesmo processo. Desligue, desative aqui a função de 3 a 5 segundos, volte a conectar e depois você acesse o aplicativo em questão. Referente aí ao Wi-Fi, uma dica também que pode surtir efeito é você ir na tomada do modem, desligar por 10 segundos, depois você volte a conectar, espere a conexão aqui do Wi-Fi restabelecer no aparelho e depois você tente abrir ou utilizar o aplicativo do Pluto TV. E seguindo aqui a dica referente a conexão também, que eu acho interessante que pode surtir efeito aí, é você fazer o seguinte. Ao invés de você conectar aí pelos dados Wi-Fi, pode ser que você esteja utilizando o Wi-Fi. Então você vai desconectar e vai habilitar aí os dados móveis. Depois você volte no aplicativo e tente abrir. E dessa forma, se ele funcionar, se ele abrir e você conseguir fazer aí o login ou utilizar sem problema nenhum, significa que há problemas referentes aí a sua conexão. Aí você tem a opção de ligar para o seu provedor de internet para ver se consegue resolver o problema, tá? Principalmente se você conseguir utilizar não no Wi-Fi e sim na internet da sua operadora os dados móveis, ok? Seguindo aqui com as dicas, a próxima agora nós vamos fazer uns testes no aplicativo. Para isso, você vai voltar a clicar nas configurações, vai procurar pela opção de aplicativos, app ou aplicações. E aqui você vai clicar no aplicativo do Pluto TV. Clica sobre o mesmo, agora você vai forçar a parada para fechar o aplicativo totalmente em segundo plano. Tranquilo que isso não irá danificar nenhum aplicativo, sua conta e nem seu dispositivo. Vai agora em permissões. Se essa opção estiver disponível, ó, aqui, significa que, ó, clicando aqui não tem nenhuma permissões assim nem feitas. Mas se aparecer para você, você habilite todos os itens encontrados. Vem agora em armazenamento. Primeiro você vai limpar o cache. Volte no aplicativo e tente abrir e tente utilizá-lo. Se não funcionar, você vai limpar os dados. Lembrando que ao fazer isso, ao clicar em OK, vai pedir para você colocar os dados de login novamente. Então é interessante que você tenha anotado em algum lugar, porque será necessário. Beleza? Depois de aplicar essas dicas, volte lá no aplicativo. Se mesmo aplicando todas essas dicas que eu dei até aqui, você não conseguir nem acessar e nem utilizar o aplicativo, Então vamos para a próxima, que é descobrir se o aplicativo está desatualizado e fazer, de fato, a atualização. Para isso, você vai clicar aqui na Play Store ou na loja que você baixou o aplicativo. Vai pesquisar aqui na lupa de pesquisa pelo mesmo. Bluetooth TV. Vai clicar sobre ele. E agora você vai rolar a página. E geralmente aqui, quando precisa atualizar, ao invés de aparecer abrir, você vai clicar para fazer a atualização. Ou você tem a opção de voltar aqui e clicar na fotinha do seu Gmail logado na Play Store. Clicar agora em Gerenciar Aplicativos e Dispositivos. Clica na opção agora de Gerenciar e Atualizações Disponíveis. Clica nessa opção. E aqui serão listados todos os aplicativos que estão desatualizados. Se o aplicativo em questão estiver desatualizado, ele vai aparecer aqui. E basta você selecionar na caixinha que aparece aqui no lado direito. Selecionar. E depois, ao lado da lixeira, você vai clicar na opçãozinha para fazer a atualização. Ok? Vamos supor aqui, aparecendo dois aplicativos que precisam de atualização. Vamos supor aqui que o Google Agenda seja ele. Você vai marcar na caixinha, como eu disse, e vai clicar nessa opçãozinha aqui. Beleza? Próxima dica, sem perder tempo, será a dica aí de você fazer o seguinte. Você vai voltar aqui na Play Store mesmo. Vai digitar aqui o aplicativo e vai clicar. Deixa o aplicativo abrir aqui. Pronto. Abriu. Você vai clicar sobre o mesmo novamente e vai desinstalar o aplicativo. Assim que terminar, você volte a instalar, reinstalar e tente abrir e tente utilizá-lo. Beleza? Uma próxima dica também que pode surgir efeito é você fazer o seguinte. Para você descobrir se o problema não está no provedor que faz o aplicativo funcionar, ou simplesmente apenas no seu dispositivo, no seu celular, você vai usar um outro celular para baixar o aplicativo do Pluto TV. Depois, você tente logar e tente utilizar. Se funcionar nesse aqui e não nesse aqui, significa que o problema esteja no dispositivo, algo referente à internet ou na sua conta. Se não abrir em nenhum dos dois, significa que é algo referente a problema ou problemas no provedor. Aí basta você fazer o seguinte. Você, aqui na Play Store mesmo, você clicar aqui na opção de contato desenvolvedor e relatar o seu problema. Tem aqui o e-mail de suporte e também tem um site que basta você clicar, vai ser direcionado para algo aí como chat online ou alguma rede social, WhatsApp, enfim. Uma central de ajuda, algo referente a isso para você relatar o seu problema, tirar a sua dúvida e para que eles façam o possível para te ajudar a resolver esse erro, esse problema que você está tendo. Tem aqui o suporte geral do Pluto aqui no site. Então é isso pessoal, espero que você tenha aplicado as dicas, tenha surtido efeito alguma delas ou algumas. Mas enfim, se você tenha conseguido resolver sem precisar entrar em contato com o suporte do aplicativo, peço que você clique no botão abaixo e deixe aquele like maroto, porque é importante para mim, importante para o vídeo, importante para o canal. Também peço que você clique no botão de se inscrever e ative o sininho de notificações, principalmente você que não é inscrito no canal, você que se inscreveu, seja muito bem-vindo. Nas redes sociais eu vou deixar aqui abaixo para você me seguir e também o grupo do Telegram para caso o YouTube não te notifique, tudo que eu posto aqui eu compartilho lá e você não perde absolutamente nada, ok? Bom, tem um canal aí onde eu reajo aí o futebol, o GCFlarRX, eu reajo não só jogos do Flamengo, mas também jogos de outros times, então clique também e se inscreva para você que gosta de futebol aí, participe, tá? Faça parte lá do canal, o GCFlarRX também e do canal GCTutrus. Fechou, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo, muito obrigado por ser até aqui, valeu!